E aí meus bros e minhas broas, tudo bom gente? Tô trazendo aqui pra vocês um vídeo que vocês amam de paixão Que é vídeo de faxina, gente, limpando a casa E o que não falta aqui é trabalho pra fazer em casa, gente Todo dia essa casa suja, quem mora em casa pequena, quem tem cozinha pequena Quem tem casa sabe que suja todo dia assim, porque nós mora nela, entendeu? Nossa, eu ainda trabalho na minha casa, então é uma bagunça, uma mistura de coisa, gente Meu quarto tá uma mistura de coisa E aí já vou pedindo pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, deixar o like aí embaixo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, sai vídeo aqui toda semana, terça e sexta, tá bom? Espero que vocês gostem desse vídeo Eu vou ir fazendo as coisas no rápido, mas vou explicando cada coisinha pra vocês Não vou colocar cada coisa detalhada, entendeu, gente? E já haja paciência, parem pra casa ainda mais pra fazer um vídeo bem utilizado pra isso Eu acho que o mais legal é mostrar realzão pra vocês, sabe? A bagunça mesmo e como eu organizo, que é o meu jeitinho Quem não sabe, eu moro sozinha, é o meu jeitinho Meu quarto, vocês já viram um pouco que tá uma zona O banheiro, gente, eu lavei ele não faz muito tempo Mas eu acho que eu vou tá lavando de novo Já tem uns produtos velhos aqui pra jogar fora Vou tá lavando de novo, passando uma bucha nessa pia, nessa privada E dando uma esfregada assim no chão, sabe? Jogando uma água É bem pequenininho meu banheiro Não vou conseguir nem gravar aqui dentro pra vocês, ó Tiquininho, tiquininho Meu quarto, ali é a cozinha O meu quarto tá essa zona aqui, tá? Aí tem minha cama aqui, que eu não vejo a hora de chegar meu forro do correio, gente Que eu comprei um kit tão lindo de princesa Aqui temos meu guarda-roupa, né? As coisinhas ali no canto que eu sempre organizo Ai, aqui meu guarda-roupa Mano, o problema desse guarda-roupa ou prateleira é que a gente não coloca roupa A gente coloca tudo Menos roupa Cartão, desodorante, coisa de cabelo Gente, não tem como Eu fico com o espelho aqui do lado Aí pra mim é como se fosse a penteadeira Eu vou colocando aqui do lado E eu vou me olhando aqui, ó Os acessórios Quando eu vou sair eu jogo tudo aqui também Agora vamos pra cozinha Aqui também tá aquela coisa Ah, para Nem tá enorme a louça hoje, né? Mas tem uma loucinha aqui pra lavar Pra guardar Tem louça no fogão também, né? Tem roupa lavando lá em cima Ai, a mãe tá faxineira E os armários, gente É bem pequenininho o meu armário, né? Só tem esses partimentos aqui Eu também não tenho muita coisa Mas eu vou tirar tudo dele E organizar tudo de novo Que eu já não tenho muita coisa Aí bagunçado Não tem graça Gaveta Gente, essa gaveta de tempero tá Um horror A casa de ter roupa Isso aqui é de remédio Olha, só a farmácia aqui De cabeça pra baixo Geladeira, não sei se eu vou tá limpando Nem tem muita comida, sabe? Pra mim eu vou fazer compra Eu gosto de arrumar geladeira Quando eu vou fazer compra Mas talvez eu reorganize Pelo menos o armário Que aí quando eu faço compra Já tá tudo no lugar Eu só venho encaixando Entendeu? Ainda não sei Enfim De resto, eu só tenho Um cesto de roupa suja E esse colchão aqui Que não é tão bagunçado Porque eles sempre tão aí O que que eu vou fazer? Vou tirar todas essas coisas Do chão, do quarto Vou tentar colocar Cada coisa no seu lugar E cada coisa que não tiver Muito lugar Eu coloco em cima da cama Vou colocar uns paninhos nela Pra não ficar sujando O colchão Porque ele tá cru assim, né? Aí depois eu venho varrendo tudo Limpando cada móvel E venho lavar o banheiro Porque aí quando eu lavar o banheiro E cair um pouquinho de água Aqui pro quarto Porque com certeza vai cair, gente Então quando eu terminar o banheiro Eu já venho passando Pano no quarto Então querendo ou não Do banheiro e do quarto Eu já vou ter me livrada E a gente só fica com a cozinha Por último pra limpar Aí nas faxinas da vida Eu acho a cozinha de lei Terminar por último É isso, tá, guys? Vamos começar Vamos começar Lembrando que eu sou mucerguinha, entendeu? Quem mais é mucerguinha Comenta aí embaixo Eu sou mucerguinha E gosto de fazer faxina de noite Porque é 10 horas da noite E eu vou fazer a minha faxina sim Gente, eu não sei que empolgação que me dá Só fica aí de madrugada mexendo Nas coisas limpando tudo $%&&t... R$%& R$%& Gente, eu falei que ia colocar cada coisa no seu lugar, mas no final das contas tirei tudo, coloquei em cima da cama E organizei aqui as roupas, tá tudo dobradas, maquiagens, coisinhas de skincare, perfume, coisinhas de dia a dia E aí agora eu vou me passando tudo pro guarda-roupa de volta, que eu já limpei, passei um produtinho, passei um paninho Vou passar no espelho também e nesse outro lado aqui Enfim, gente, varri todo aqui o quarto, organizei o guarda-roupa, vocês viram aí Também aproveitei já pra varrer a cozinha, afastei a geladeira, o fogão, afastei Já varri aqui porque eu vou usar a mesma vassoura pra lavar o banheiro, então vai ficar molhada e não ia dar pra varrer aqui depois Aí eu já deixei aqui o banheiro sem nada, tirei tudo pra lavar, ó Ele não ventila muito, ele só tem essa janela, então ele mofa muito rápido, gente, eu tô com ódio Aí eu vou pintar ele de cinza, só que eu ainda não sei se eu pinto ele de cinza, vou tirar As coisas tá tudo aqui fora e assim, por ele ser bem pequenininho, aqui ser bem apertado pra eu mostrar pra vocês Eu não vou conseguir gravar eu lavando ele, então vou arrumar no passo de mágica O banheiro vai ficar limpo aí, tá? Ó, antes, meninas... Ai, gente, pote Ai, gente, olha esse depois, que coisa linda Tchutchu, com cheirozinho, banheiro tá Com produtinho no vaso, cheirinho Ai, deixei aqui só as coisas necessárias, eu deixo o bom ar, deixo a cândida pra colocar na privada, né? Caso alguém fizer alguma coisa Meu banheiro é do lado do quarto, né? Sabonetes aqui e listerine As minhas coisinhas de escova de dente, eu prefiro não deixar no banheiro Eu comprei um kitzinho rosa, bem pago, pra colocar aqui, só que ainda tá pra chegar Gente, dia seguinte, pós-faxina, chegou o conjuntinho Só pra mostrar pra vocês rapidamente É isso, gente, tô assistindo a Diva Depressão E vou dar uma pausa pra mim comer, que eu tô com fome Acho que vou fazer um mingau, que já tá tarde, não quero comer nada pesado E aí, quando eu terminar de comer, partiu cozinha, gente Lá em cima eu já estendi as roupas, eu tava lavando roupa, já estendi tudo Enquanto o banheiro dava uma secadinha Aí eu vou limpar esse armário, limpar as gavetas, né? A geladeira eu ainda não sei E limpar esse armário aqui A gente finaliza quando a gente passar pano, sabe? Tô cansada, já é uma da manhã Terminei de comer Mingau de aveia eu fiz Agora, coragem Antes de lavar a louça, eu vou limpar já a parte de cima do armário Porque eu vou ter que guardar a louça antes Então eu vou deixar ali em cima limpo Que eu guardo as coisas lá E depois eu venho lavando a louça Já limpo a pia, o fogão Ai, gente Cansada Mas é muito gostoso você limpar a sua própria casinha Suas coisinhas, sabe? É uma vibe Dona de casa Ah, vamos lá Tchau 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 Reorganizar elas, tá? Depois a gente limpa o armário E talvez, se eu tiver com coragem Eu limpo a geladeira antes de passar pano Em tudo, tá? É isso, ó, nem acredito que eu Ainda tô aqui faxinando e ainda não desisti Tchau, tchau Ai, gente, tô cansadíssima Limpei a geladeira, limpei o outro armário aqui Ficou babado, vocês viram aí? Ficou tudo bonitinho Ficou tudo bonitinho, organizado A geladeira também eu limpei Tirei tudo que tava de cima dela Acabei jogando algumas coisas fora também Por dentro, organizei E é fim Agora vamos passar pano pra finalizar Já amanheceu Que inferno! Ai, gente, acabei Ai, tô tão feliz Gente, tão bom Tudo limpinho Hum, tudo cheirosinho Gente, tô muito cansada Não vou ficar fazendo tour Porque vocês que acompanham o canal Já sabem como que é a minha casa Isso é isso, gente Quem gostou, deixa o like aí Tá? Fortalece Assim, madruguei fazendo faxina E ainda gravo, entendeu? Deixa aqui o like pra fortalecer Comenta aí embaixo o que vocês acharam Comenta aí embaixo se vocês vão fazer faxina hoje Qual é o dia de faxina aí na sua casa Me segue lá no Insta Que é minha rede social e afins Beijinhos Até o próximo Tchau Tchau